TITANFALL E vamos embora! Tô jogando um modo exaustão que nada mais é do que o Team Deathmatch. Espere, avaliação. Eu estou atrapalhando a sua performance, Tyler. Boa sorte. E esqueci de configurar, então minhas armas são um pouco ruins. Aqui eu já vi que eu não posso ficar ainda. Tentando dar a volta aqui no mapa. Pessoal, eu já falei isso em vários vídeos. Quem tem o Xbox One, assina. O EA Access, que vale muito a pena. Você paga R$ 59,90 por ano. E pega muito jogo bom. Normalmente a assinatura sai do... Caramba! A assinatura normalmente sai do preço, pessoal, de um jogo antigo usado. Dá uma olhadinha que vale a pena, pessoal. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. que vale muito a pena. Quem quiser saber aí, olha no meu canal que tem vários vídeos mostrando como que é o... Como que é o... O EA Access. O EA Access. Vamos jogar agora, porque eu estou jogando mal pra caramba aqui. Tentar entrar no jogo, porque... Pilot, seu Titan vai estar pronto em 2 minutos. Caramba velho! Bora, quem tentou esse jogo? Eu estou mal pra caramba aqui. Caramba velho! Caramba velho! Qual era a hora que precisamos usar os badasses agora agora. Caramba velho! Ei, seu Titan vai estar pronto em um segundo. Caramba velho! Caramba velho! Caramba velho! Caramba velho! Caramba velho! Caramba velho! Veja a volta para atacar a carga em troca, caixa emira e Dilma. Estou um ряд de risco crítico, não podemos cober. As IFC estão indo mais longe de nós, precisamos subir, mas eu quero dizer agora! Isso deveria calar. A avaliação aumentou. Muito bem. A avaliação aumentou. Há ata minhas casais. Na noite, pilotoängtico detectado no ponto. Recomendo que desligue e encaixe no diretor. Ratinga aumentou. A conta. Se você está chegando em cima, o paço foi que está procurando atrás. Adigo! Oh cara! Onde está o lead? Tenha um bom trabalho, piloto. Ei, seu Titan vai estar pronto em 60 segundos. Ei, estamos caindo atrás, piloto. Não deixe eles vencer. Estão caindo atrás, não deixe eles vencer. Estão caindo atrás, não deixe eles vencer. Estão preparados em 15 segundos. Estamos no lead. Tenha um bom trabalho, piloto. Vamos lá, pulo! Vamos lá, no meio. A.I. OFFLINE. Estamos no lead. Tenha um bom trabalho, piloto. PILOTE MOVE ENGAGED. Estamos na lead. Tenha um bom trabalho, piloto. Pelo inimigo, estamos atrás de um piloto, não deixe eles vencer. Boa pessoal! Bom dia, um piloto de inimigo está atingindo você. O segundo ex vai ser IFC, mano. O segundo ex vai ser IFC vai ser bem perto. Piloto, seu título estará pronto em dois minutos. Aqui é uma jogada meio suicida, mas a gente tem que tentar. Está terminado, galera. Nós perdemos. Volta para o base. Piloto, é hora de sair. Fique para um ponto de evasão agora. Você conseguiu. Em vários. Infelizmente, perdemos. E eu joguei mal, mas é assim mesmo. Então, beleza. Fui. E até mais.